Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania para todo o Rio Grande do Sul. As novas tecnologias estão cada vez mais presentes nos cotidianos nas escolas e nas universidades. Um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul mapeou mais de 300 programas educacionais livres. O que são os softwares livres? Quais as principais vantagens na sua utilização? E como eles têm contribuído com o aprendizado de crianças e adultos? Para falar sobre este assunto, nós recebemos no programa hoje o professor da Faculdade de Educação da URGS, Paulo Francisco Slompe. E é nosso convidado também o professor da Faculdade de Matemática da URGS, também, Fábio Azevedo. Sempre no início do programa, eu lembro, você aí de casa, participe do Cidadania. Envie a sua pergunta através do facebook.com.br cidadania.tv Interaja aqui com os nossos convidados, curta a nossa página, compartilhe as nossas postagens e envie sugestões para o programa. Aguardamos a sua participação. Muito boa noite, professores. Tudo bom? Boa noite, Fábio. Bem-vindos, então, aqui ao programa. Eu acho que nós podemos começar explicando para o nosso público que está em casa o que é o software livre, como ele se caracteriza. Bom, a gente pode dizer que o software livre preserva a liberdade do usuário. Porque os programas em geral, os programas proprietários, eles têm apenas, o usuário pode usar e não pode alterar o programa. Então, o software livre preserva a liberdade do usuário, nesse sentido de que ele pode usar para qualquer usuário, pode utilizar o programa para qualquer atividade, para qualquer fim, pode estudar a maneira como foi construído, projetado, produzido o programa, pode alterar esse programa e também pode redistribuir o programa, que são as quatro liberdades fundamentais que o software livre apresenta comparado com o software proprietário. E qualquer pessoa pode alterar, pode redistribuir esse conteúdo? Se o programa é livre, se ele está licenciado sob uma licença livre, Então, qualquer um que tenha conhecimento suficiente pode alterar e redistribuir versões modificadas. E isso é só uma questão de conhecimento. Pessoas que não têm, talvez, tanto conhecimento técnico podem ajudar, por exemplo, fazendo tradução, criando versões na sua língua das mensagens de um programa. Normalmente, os programas livres são construídos por uma grande comunidade, cada um fazendo a sua parte. E dentro da área da educação, professor, como é que esse software livre tem se mostrado eficaz para ser trabalhado em sala de aula, através dos professores, com seus alunos? O teu estudo é na educação básica, né? Sim, a educação básica, o ensino fundamental, o ensino médio, A gente produziu uma pesquisa coletando dados de maneira criteriosa e sistematizando esses dados de maneira também criteriosa e apresentando numa tabela dinâmica, é possível o usuário reorganizar os dados. Nós temos imagem dessa tabela, inclusive, vamos mostrar, mas como é que foi desenvolvido esse estudo? Esse estudo, o usuário final, digamos assim, é o professor da educação básica. Porque, o que acontece? O professor pode estar interessado em utilizar ferramentas de informática para auxiliar a aprendizagem dos seus alunos. E como é que ele, digamos assim, tem acesso à informação sobre essa área de informática na educação e sobre software livre na educação? Bom, ele pode fazer uma busca na internet e colocar lá, eu sou professor de matemática e quero saber de, estou dando aula para o oitavo ano ou então para o segundo ano do ensino médio, né? Como é que, quais os programas com conteúdos que eu trabalho com os meus alunos, quais os programas que eu posso utilizar para ajudar na aprendizagem dos alunos? Se ele fizer uma busca nesse sentido, na internet, pode demorar muito para ele chegar a um número de programas e ter acesso realmente à informação. Porque a informação na internet, as ferramentas de busca, funcionam com o maior número de cliques dos usuários. Então, pode estar a uma distância de dezenas de cliques, é difícil, pode ser difícil de encontrar informação. Então, a tabela busca, uma das finalidades é reunir informação confiável, o mais confiável possível. Claro. E, então, o professor consultando a tabela, ele já tem a possibilidade de verificar. Olha, eu sou professor de biologia, então, a parte específica da área de biologia está diferenciada das outras áreas do conhecimento através de cores, que é fácil, então, de visualizar. E também tem uma possibilidade de organização através dos níveis de ensino. Eu falei, oitavo ano do fundamental, segundo ano do médio. Então, a tabela também traz esse tipo de informação, sendo que o próprio usuário pode reorganizar nesse sentido. É uma das partes que a tabela disponibiliza das informações. Professor Fábio, dentro lá do Instituto de Matemática, vocês também utilizam softwares livres? Você utiliza dentro da sala de aula com os seus alunos? Eu utilizo o software livre, não só o software livre, como fonte de conteúdo livre. Como software livre, eu uso o SciLab, por exemplo, que é um software matemático usado em cálculo numérico. Como conteúdo livre, a gente usa o Wikipédia. A Wikipédia é uma enciclopédia, que é escrita por todas as pessoas. Então, o uso dentro da minha disciplina acontece que o estudante pode, ao fazer um trabalho para me entregar, ao invés de escrever em papel, entregar para mim, que eu leio, depois devolvo e aquilo acaba. Ele escreve na Wikipédia, fica aberto para todos. Ele pode mostrar para os seus colegas, ele pode se orgulhar do trabalho dele, porque, enfim, está publicado em uma fonte de grande acesso. Como é a confiabilidade de um programa como a Wikipédia? A confiabilidade? No sentido de, existe a possibilidade de ter informações equivocadas ali, muitas pessoas criticam nesse sentido. Qual o grau de certeza que as pessoas podem ter ao consultar a Wikipédia, por exemplo? A Wikipédia, em português, eu tenho poucos dados, porque eu nunca vi um estudo sistemático da qualidade dela. A Wikipédia, em inglês, há um artigo famoso, publicado na Nature, em 2005, que dizia que ela tinha um índice de erros comparável da enciclopédia britânica. De 2005 para hoje, melhorou bastante a qualidade, então ela já deve estar um pouco superior. Mas a abrangência é muito maior da Wikipédia. Eu acho que a confiabilidade é uma questão interessante de ser chamada, que pela primeira vez eu vejo as pessoas discutindo confiabilidade. E confiabilidade é uma coisa que deve ser discutida em cada fonte de informação. Qualquer fonte de informação, principalmente as mais facilmente acessíveis, talvez a publicidade é uma fonte de informação. Os textos que estão publicados em livros, que estão nas bibliotecas, que estão publicados na internet, todos eles são passíveis de erros, de vieses, de desinformações. A Wikipédia tem uma certa vantagem em relação a outras fontes, que ela é lida por muitas pessoas, ela é corrigida por muitas pessoas, qualquer um pode corrigir o erro, qualquer um pode inserir erros, cada um pode retirá-los, e qualquer um pode comentar. Então, ela tende, com o tempo, ir melhorando a sua qualidade. É claro, a Wikipédia em português ainda não tem a mesma qualidade, da Wikipédia em inglês ou da Wikipédia em alemão, que são excelentes fontes de informação, mas ela tem crescido muito em qualidade. E parte do esforço de melhorar essa qualidade vem desse esforço que hoje existe de buscar uma maior aproximação com os estudantes universitários, que são pessoas que são qualificadas para escrever textos bem escritos, que estão sendo orientadas por seus professores. E eu entro nesse sentido, dentro desse projeto Wikipédia na Educação também, que é um projeto fomentado pela Fundação, que mantém a Wikipédia, e fomenta esses projetos envolvendo professores universitários, mas também professores de outros níveis. De vários níveis. E eu sou bastante confiante, sou bastante otimista nisso, e acredito que, além de produzir um produto de qualidade, a gente ainda está fomentando esse espírito crítico. As pessoas questionam, como tu viesse a questionar, será que é confiável? Não, não é confiável, nenhuma fonte é confiável. Todos nós precisamos ver. E por isso aquela preocupação lá, um artigo tem as fontes, e quando não tem, tem um aviso lá em cima. Cuidado, esse artigo não cita as suas fontes. Professor Paulo, o senhor, dentro da sua pesquisa, mapeou mais de 300 softwares, softwares livres. Quais as principais diferenças entre estes softwares que o senhor mapeou e os softwares proprietários? Eu tinha dito antes, uma diferença fundamental é a questão de o usuário poder alterar o programa. Então, isso pode ser bastante significativo. Por exemplo, se o professor, agora o Fábio estava falando, uma das formas de contribuir seria mesmo a tradução. A pessoa não sabe nada de computação, digamos assim, mas ela conhece um outro idioma e poderia traduzir aquele programa e utilizar com os seus alunos para promover a aprendizagem. Então, essa possibilidade de alterar um programa é fundamental na educação, porque a própria pessoa também se enriquece com isso. O próprio professor, os alunos se enriquecem conhecendo as formas de pensar da equipe do programador ou da equipe de programadores que produziu o programa. Então, se é um programa proprietário, isso não é possível de fazer. Tentar entender, descobrir, acompanhar qual foi o processo de raciocínio lógico que a equipe de programadores utilizou para produzir um determinado programa. Então, nesse sentido, é muito forte, digamos assim, a questão educacional presente no software livre, porque o conhecimento utilizado para produzir o programa, ele, tendo o código fonte aberto, ele passa a fazer parte do acervo de conhecimentos da humanidade. No caso dos programas proprietários, só algumas pessoas têm acesso àquele conhecimento. Para o Cidadania, vai fazer um breve intervalo, mas nós já voltamos. Fique com a gente. Olá, estamos de volta com o Cidadania e hoje falamos sobre os softwares livres na educação. Eu recebo aqui no estúdio o professor da Faculdade de Educação da URGS, Paulo Francisco Slompe. E é nosso convidado também, professor da Faculdade de Matemática da URGS, Fábio Azevedo. Participe através do nosso facebook.com.br Cidadania TV. Envie a sua pergunta, a sua sugestão aqui para o programa. Professor Paulo, todos os softwares livres, eles são gratuitos para o usuário? É, nós vivemos em um país onde as questões econômicas são bastante difíceis. Comparado com alguns outros países, por exemplo, com os Estados Unidos e alguns países da Europa, que o nível, o poder aquisitivo da população é bem maior do que o nosso aqui no Brasil. Então, uma das dificuldades do professor é a questão de, por exemplo, se ele utiliza um programa que é muito caro, ele vai ter dificuldade de que os alunos possam utilizar esse mesmo programa em suas residências, porque pode custar, ser economicamente inviável para os alunos. O software livre, ele não é sinônimo de programa gratuito. Ele pode ser cobrado também, mas nesse levantamento que eu fiz, de 323 programas, eu só encontrei um dos programas que ele é cobrado e especificamente para um sistema operacional, que é o Windows. A partir do entendimento de que, se a pessoa tem poder aquisitivo suficiente para comprar uma licença de um sistema operacional do Windows, ele também pode ter recursos para comprar um programa educacional para o seu filho e utilizar. Então, a gente poderia dizer 99% dos programas livres são gratuitos, porque são produzidos de forma, com trabalho voluntário, as pessoas não recebem remuneração por esse trabalho de produzir os programas e conseguem, então, disponibilizar, através de laços cooperativos, disponibilizar de forma gratuita. De alguma forma, eu acho que ele acaba sendo mais democrático. Muitas pessoas, professor Fábio, acabam, ainda assim, apesar deles 99% dos softwares livres são gratuitos, teriam mais acesso a eles, mas muitas pessoas ainda preferem os softwares proprietários. Como é que vocês observam isso na rotina acadêmica, na sala de aula, os alunos preferem ou estão abertos ao software livre? Sim, eles são abertos ao software livre. Eu acho que a maior resistência talvez seja uma mudança de sistema operacional, porque a maioria das pessoas é acostumada a usar o Windows e talvez resistam a mudar para um sistema operacional aberto como o Linux. Mesmo que não seja obrigatório usar o Linux para usar o software livre, porque o software livre, ele roda também no Windows. E nos nossos laboratórios, a gente roda dois sistemas operacionais, o aluno pode escolher se ele quer trabalhar no Windows ou no Linux e vai usar o mesmo programa. Às vezes existe essa ideia de que o software livre só vai rodar no Linux. É, mas ele roda no Windows. Em geral, eles são multiplataformas, eles podem ser usados em qualquer sistema operacional. Então, a resistência, eu acho que a resistência existe quando a pessoa precisa mudar de um programa para o outro, mas quando ela nunca usou nenhum programa, que é muitas vezes o nosso caso na universidade, o aluno está fazendo a disciplina e é a primeira vez que ele vai usar um software para cálculo numérico. Daí ele vai aprender aquele software. E normalmente, quando aprende num, transita para outro. Existe às vezes mais de uma possibilidade de software livre, existem outros softwares propriedários. Quando a gente aprende um, a gente transita facilmente para o outro. Não sei que a interface esteja muito diferente, mas normalmente não é o caso. Como é que a tua experiência com os alunos em sala de aula, eles têm demonstrado um bom rendimento, aproveitado esse conteúdo através do software livre? Sim, sim. Eles usam, eles gostam de usar o computador. Em geral, o laboratório de informática é uma experiência a mais. Eles têm, eles têm algumas vezes nessa fase do curso, ele perdeu o terceiro, quarto semestre, eles têm uma ansiedade para começar a aprender a programar, pelo menos nos cursos de engenharia, nos cursos de matemática. Eles querem aprender a usar o computador, eles querem aprender a programar, querem aprender a construir um algoritmo. Então, botar um software independente de ser livre ou não é uma motivação para eles. O fato de ser livre tem um aspecto muito interessante para eles, que é o fato que eles podem instalar nos seus computadores pessoais, e a maioria, hoje em dia tem um, uma cópia daquele software e usar em casa. Quando é o software proprietário, em geral, as licenças para softwares profissionais são muito caras. São da ordem de milhares de dólares. E fica inviável de um estudante comprar e ter em casa uma versão de um software proprietário para uso profissional para estudar para uma disciplina. Já o software livre não, como o professor explicou, normalmente ele é gratuito, ele pode ser baixado, pode ser instalado, pode ser usado, pode ser modificado, quando é o interesse deles, de forma livre. Professor Paulo, o pessoal de casa que está nos assistindo, quem tiver interesse em acessar todo esse levantamento que o senhor fez de mais de 300 softwares livres, isso já está disponível? Como é que faz para ter acesso? Já está disponível através de, fazendo uma busca na internet com esses termos, tabela dinâmica, software educacional livre. Vai chegar, publicado aqui pela Universidade Federal, a nossa universidade, a URGS, a página da URGS, tem os endereços onde é possível fazer o acesso. Eu acho interessante... Estamos acompanhando aí no vídeo. Eu acho interessante também registrar que a tabela é disponibilizada num formato MediaWiki, que é um formato que possibilita a colaboração dos usuários. Então, o trabalho atualmente tem 323 programas, educacionais livres, mas os usuários podem adicionar outros programas, corrigir eventuais erros, como o Fábio tinha dito, alterar informações. Então, é aberto, é um formato interativo, onde o usuário não apenas é um consumidor, digamos assim, de informação, mas o usuário pode interferir, como na Wikipédia, pode interferir corrigindo eventuais erros, adicionando, ampliando o conteúdo da tabela, adicionando outros programas. É uma coisa bastante importante oferecer esse tipo de formato para que as pessoas possam não apenas usufruir ou consumir, que já é uma coisa interessante, ter acesso à informação, no caso da tabela, informação sistematizada e facilmente reorganizável. Mas, é possível, então, também interagir e corrigir eventuais erros. E os programas que estão listados lá, que o senhor enumerou todos eles, eles podem ser utilizados por professores apenas de uma disciplina ou existem alguns que podem ser utilizados de forma interdisciplinar? Tem vários programas e daí na tabela está designado como várias áreas do conhecimento que tantos professores de geografia, de física, de matemática, de biologia, eles podem utilizar esse tipo de programa que tem suas origens lá na década, final da década de 1960, com o Seymour Papert que produziu a linguagem logo de programação. e hoje em dia a gente tem essa mesma linguagem logo acrescida e enriquecida com programas que um deles é o Squeak e Toys, outro é o Scratch. Então, professores de várias áreas do conhecimento podem utilizar essas ferramentas e cada um por seu turno pode trabalhar conteúdo de física, de matemática, de química, de geografia, de várias áreas. Por falar em matemática, no caso do professor Fábio, os alunos têm utilizado para se preparar para as provas dentro da universidade estes softwares? Claro, claro. No momento que eles podem ter uma cópia no seu computador, eles vão ter provavelmente uma cópia. é gratuito, eles podem baixar, instalar. Quer dizer, faz parte da dinâmica de estudo deles. Claro que faz. Claro que faz. Isso é realmente um diferencial quando o programa é livre. Nós temos na universidade alguns softwares que são proprietários e que são comprados pela universidade. Eles são bastante restritivos, porque mesmo que a universidade compra licença, então a gente só pode usar de dentro da universidade. Quase sempre é assim. e daí tem que levar o computador para dentro da universidade, acessar de dentro da rede para poder autenticar aquela licença e ser usado. Ou seja, dessa forma facilita. Dessa forma, pode fazer de casa, pode fazer de onde quiser, não precisa estar conectado à internet. Tá certo. Então, eu quero, por hora, agradecer a presença de vocês. Muito obrigada, Fábio, professor Paulo também. Obrigada pela presença hoje aqui. E o Cidadania de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Nós voltamos às 7 horas. horas da noite. e até amanhã. E aí E aí